Olá minha gente do YouTube, estamos na Barra do Caí, praia a 15 quilômetros ao norte do Balneário de Cumuruxatiba, no litoral norte do município de Prado, no extremo sul da Bahia. Este lugar é uma visita obrigatória para quem vem à costa do descobrimento. Trata-se de uma praia de grande valor histórico para o Brasil. Foi aqui na Foz do Rio Caí, que na manhã daquela quinta-feira do dia 23 de abril de 1500, o subcomandante da esquadra naval de Cabral, o capitão Nicolau Coelho, ancorou a praia para cumprimentar os índios Pataxó e Tupiniquins que aqui viviam. Sendo que as 12 caravelas das 13 que saíram de Portugal, porque uma naufragou na viagem, ancoraram primeiro a 6 quilômetros daqui da costa, as margens do Recife de Corais do Carapebas, ao cair da tarde daquela quarta-feira do dia 22 de abril, após 44 dias de navegação do porto de Lisboa em Portugal até aqui. Foi deste ponto marítimo que eles, os portugueses, enxergaram uma larga costa marítima com barreiras e falésias sob a foz de um rio sombreado por um monte aos fundos e assim deram por descoberto o Brasil. O fato que mais marcou a estada da tripulação de Cabral aqui à Foz do Rio Caí fora quando os portugueses tentavam estabelecer um contato com os índios, mas não se entendiam pela língua. Foi quando Nicolau Coelho, aconselhado por Gaspar da Gama, atirou um espelho na areia. Um índio, ao apanhar o objeto e se encontrar com si próprio no espelho, levou um tamanho espanto e em cinco minutos o espelho não parava de mão em mão, todos encantados com aquela novidade numa excitante alegria infantil. O pit stop de Pedro Alves Cabral aqui nas águas da Foz do Rio Caí durou 40 horas, porque só na manhã de sexta-feira, dia 24 de abril de 1500, houve a partida seguindo a direção do vento, após Cabral se consultar com o capitão Bartolomeu Dias, esse tendo informado que o vento soprava ao norte, havendo, portanto, por ordem de Cabral, a partida ao norte do litoral, à procura de um porto seguro, para que a esquadra ancorasse definitivamente, até porque o litoral da Foz do Rio Caí nunca foi, e até os dias atuais ainda não é, um atrativo muito concorrido, por não ter local abrigado para fundear embarcações. O porto seguro é uma contenção natural de pedras, que parece delimitar a área, mas na verdade tem a função de proteger o arcevo da força das marés. Mas antes da partida, Cabral decidiu embatizar o local do seu primeiro ancoradouro de Carapeba, e louvou ao Lambari Carapeba, um peixe prateado de boca protrátil que só vive em regiões marítimas de água quente, assim ficando registrado Recife de Corais dos Carapebas. A Foz do Rio, onde se deu o primeiro contato dos portugueses com os índios, o capitão Mo Pedro Álvares Cabral batizou de Foz do Rio Caí, em tributo ao horário em que a esquadra chegou para promover tal descoberta, ao Caí da tarde do dia 22 de abril de 1500, e também em razão do estado íngreme da praia, cujo declive até hoje se mantém. E em homenagem àquela semana de Páscoa, o monte visualizado aos fundos da Foz do Rio Caí foi batizado de Monte Pascual, embora esteja a 28 quilômetros de distância da Foz. Mas quando visualizado na proporção do mar para a terra, se tem aqui uma ilusão de ótica, porque o monte se aproxima e vem bem para trás das falésias da praia. Daqui do alto mar, mais precisamente do Recife de Carapeba, você realmente adquire uma visão singular e enxerga o monte numa proximidade precisa, bem aos fundos da Foz do Rio Caí. Igualmente, os portugueses enxergaram em abril de 1500, quando ancoraram aqui no Recife de Carapeba. Após 40 horas ancorado no Recife de Carapebas, nas águas da Barra do Caí, Cabral partiu ao norte no início da manhã do dia 24 de abril de 1500. E no final da tarde do mesmo dia 24, o tão sonhado pouso seguro é encontrado, após a esquadra Cabralina navegar mais de 10 léguas, 65 quilômetros. O local foi denominado de Porto Seguro por Cabral, onde reabasteceram de água e lenha na Foz do Rio da Vila, e um maior contato foi possível se promover com os índios desta localidade. Uma vila de Chopanas foi visualizada, e daí surgiu o nome do rio, em que os portugueses se serviram de água potável. Se calcula pela geografia descrita na carta de Pero Vaz de Caminha, bem como nas cartas do mestre João Faraz e da do escritor Anônimo, que a vila de Chopanas, avistada no alto do morro tão logo Cabral aportou no pouso seguro deste mar, tenha sido exatamente aqui, onde hoje é o centro histórico da cidade de Porto Seguro, local que atrai turistas de todas as partes do mundo. Mas em Porto Seguro, Cabral permaneceu por mais 40 horas, porque na manhã de domingo do dia 26 de abril de 1500, após uma inspeção de Nicolau Coelho e Alfredo Dias, Cabral ordenou que todas as naus e caravelas subissem ao norte, 16 quilômetros, e fosse para a foz de um rio onde o mar faz a curva, e que possuía um pouso seguro ainda mais seguro, e lá mandou então que um altar muito bem arranjado fosse erguido da parte emersa do ilhéu de Coroa Vermelha, onde ficariam ancorados pelos próximos seis dias. Aqui, Frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa junto com os demais frades e capelãs, feito que se repetiu em 1º de maio, e dia 2 houve a partida das tripulações. Em louvor aos índios, que se pintavam com corante de urucum e desenhavam uma coroa vermelha na testa, Cabral batizou este local de coroa vermelha. E a foz do rio que o batalhão português se serviu de água com abundância, foi celebrada de rio Mutari, ou rio Mutari, como queira chamá-lo, em junção às folhas da árvore Mutari, que os índios, ao esfregá-las no corpo, após o banho nas águas do rio, espalhavam um perfume agradável. A foz do rio Caí, símbolo principal do descobrimento do Brasil, só deixou de pertencer ao território provinciano de Porto Seguro 355 anos depois da descoberta do país. Porque no dia 23 de abril de 1855, a foz do rio Caí passou a integrar ao território de Caravelas, o terceiro município emancipado na costa do descobrimento. A foz do rio Caí pertenceu a Caravelas por 41 anos, até que em 20 de julho de 1896, passou a vincular-se ao município de Alcobaça. Mas 22 dias depois, o município de Prado foi criado em 2 de agosto de 1896 e o limite territorial de Prado foi em direção ao norte, até o rio Corumbau. E a foz do rio Caí, que ficou antes do limite, passou definitivamente a pertencer desde então ao município de Prado. Em virtude do desenvolvimento de emancipação político-administrativa do Estado da Bahia, dos símbolos importantes descritos na história do descobrimento do Brasil, o município de Porto Seguro perdeu dois deles. Além da foz do rio Caí, com o recife de corais dos Carapebas, que hoje pertencem ao Prado, a foz do rio Mutari, em Coroa Vermelha, também não é mais do território de Porto Seguro, e passou a pertencer ao município de Santa Cruz Cabralha, 333 anos depois da descoberta do Brasil. Mas graças à curva geográfica do rio Corumbau, que deu à luz divisória na época da redemarcação territorial da região pelo governo do Estado, a Pedra do Monte Pascoal, no Parque Nacional de Porto Seguro, se mantém até os dias atuais em território do município de Porto Seguro. Contudo, o pé do monte está a 1,8 km do limite divisório com o município de Prado, a 880 metros da divisa com Itamaraju e a 4,6 km do território de Itabela. E ainda é do seu território todo o leito e a foz do rio da vila, cuja foz fica apenas a 600 metros do centro da cidade de Porto Seguro. Estamos aqui às margens da BR-498, uma rodovia de apenas 14 km que liga o quilômetro 794 da BR-101 em Itamaraju até a aldeia Pé do Monte da tribo indígena Pataxó, portal de entrada para o Parque Nacional de Monte Pascoal em Porto Seguro. E agora o nosso desafio é chegar ao topo do monte. Os principais marcos da certidão de nascimento do Brasil são o Recife de Corais dos Carapebas, local que serviu de primeiro âncora douro para as caravelas de Cabral, a foz do rio Caí, onde o subcomandante da esquadra Nicolau Coelho desembarcou para tentar estabelecer um contato amistoso com os índios, o Monte Pascoal, símbolo maior da terra avistada, o Porto de Pedra Bem Seguro, onde Cabral se aportou no terceiro dia em Pouso Seguro, onde hoje é a cidade de Porto Seguro, o Rio da Vila, onde os portugueses se abasteceram de água pela primeira vez sobre uma vila de choupanos no alto, o rio Mutari, em Coroa Vermelha, onde Cabral permaneceu por seis dias e, sobretudo, os índios selvagens das tribos Pataxó, Tupiniquins e Tupinambás, que por aqui já estavam. Dentre as 120 cartas contando tudo o que viram por aqui, escritas por oficiais, praças, degradados pelos principais religiosos e os fildalgos mais nobres ao rei, encaminhadas a Dom Manuel, em maio de 1500, desapareceram no grande incêndio que se arrastrou por Lisboa em 1580, ou então submergiram no ostracismo ao qual Cabral foi relegado após seu retorno da Índia. Se algum papel escapou dessas duas calamidades, o terrível terremoto de 1755 se encarregou de destruí-lo. As três que se salvaram foram as cartas do mestre João Faraz e a chamada carta da relação do piloto anônimo, além, é claro, da carta escrita com o Pero Vaz de Caminha. Subir o monte do Parque Nacional do Monte Pascoal não é uma missão das mais fáceis. O que ajuda é o apuro da Mata Atlântica. O monte mede 536 metros de altitude, mas a caminhada é de 1700 metros de morro acima. Demos uma parada aqui no ponto 1300, ainda nos resta 400 metros pra chegarmos ao topo. Junto com as cartas de Caminha e do mestre João, a carta da relação do piloto anônimo, a qual para muitos estudiosos foi redigida pelo escrivão-chefe oficial da Armada de Cabral, Gonçalo Gil Barbosa, é uma das três únicas fontes documentais que restaram da viagem de Pedro Álvares Cabral. É graças a elas, em plenitude, que se pode reconstituir passo a passo o que houve com a frota cabralina após os dez dias que foram batizados de Semana de Vera Cruz. E é graças a carta de Caminha que se é possível demarcar até os dias atuais os locais exatos avistados e explorados pela esquadra de Cabral, a partir da descrição geológica, linha do tempo, teoria denominada, composição da terra, propriedades físicas, medidas marítimas, quilometragens percorridas, natureza humana e antropologia cultural. A caminhada para chegar até aqui no topo do Monte Pascual é de 1.700 metros por uma trilha extremamente íngreme e é preciso muito vigor físico para se vencer esta missão. Daqui de cima avistamos as belíssimas pedras montanhosas do Parque Florestal do Monte Pescoço em Itamaraju, as chamadas Serras Baixas descritas na carta de Perovás de Caminha, que foram enxergadas ao sul do primeiramente avistado grande monte, muito alto e redondo, pela tripulação de Cabral em 22 de abril de 1.500, quando os portugueses flutuavam sobre o mar do Recife de Carapébas, na embocadura da Foz do Rio Caí. E ainda daqui do topo do Monte Pascual, avistamos todo o oásis de 22.500 hectares de mata atlântica do Parque Nacional do Monte Pascual, com toda a costa da Foz do Rio Caí, da Foz do Rio Corumbau, aldeia de Barra Velha e toda a orla da Foz do Rio Caraíva. Daqui do alto do Monte Pascual, símbolo maior da certidão de nascimento do Brasil, com 536 metros de altura acima do nível do mar, a visão sobre a encantadora área de mata atlântica do Parque Nacional do Monte Pascual de Porto Seguro, com suas árvores de até 40 metros de altura, com folhas sempre verdes e um clima úmido e cheio de charme, é simplesmente deslumbrante e emocionante. Mais de 500 anos se passaram e o cenário dessa região a partir da Foz do Rio Caí, em Cúmuro e Chatiba, ainda é o mesmo do Brasil dos primeiros anos. Extensos colares de praias brancas, onde desagam os mesmos rios, barras verdes de matas e de mangues, barreiras calcárias de tons rosa. Inclusive, só é possível avistar o Monte Pascual em águas do litoral baiano somente sobre as águas da Foz do Rio Caí, como já havia escrito Perovaste Caminha em sua carta ao rei de Portugal. A carta original foi levada por Gaspar de Lemos, que ao invés de seguir o comandante Cabral rumo a Calicut, na Índia, onde Perovaste Caminha morreria vitimado por uma bala perdida na cabeça em 15 de dezembro daquele ano de 1500, Gaspar de Lemos cumpriu a missão dada por Cabral e retornou de imediato de Coroa Vermelha para Lisboa, na manhã de sábado do dia 2 de maio de 1500, para levar as boas novas a Dom Manuel, sobre a descoberta dessa nova terra. A Barra do Caí, aqui na Foz do Rio Caí, é realmente uma praia de grande importância para a certidão de nascimento do nosso país. Hoje ela é também batizada de Praia Nicolau Coelho, em tributo ao capitão português, subcomandante da esquadra de Cabral, que primeiro assentou os pés na praia. E tanto por ter sido o palco do primeiro ancoradouro de Pedro Álvares Cabral, ao descobrir o Brasil ao cair da tarde daquela quarta-feira do dia 22 de abril de 1500, quanto pelo seu valor histórico, na condição de primeira praia do Brasil e mantida preservada ambientalmente até os dias atuais. Em 21 de julho de 1501, Pedro Álvares Cabral, que era capitão Mô, função compatível a um tenente-coronel, chega de retorno a Portugal e é promovido a patente de almirante. Em agosto de 1501, chega ao Brasil uma nova expedição marítima, trazendo o explorador de oceanos e navegador italiano a serviço do reino de Portugal, Américo Vespúcio, a quem o rei Dom Manuel confiou a demarcar as novas terras. A expedição era comandada pelo capitão André Gonçalves e com eles estava também o capitão Gaspar de Lemos, que teria voltado à nova expedição, desta vez para demarcar e assegurar as terras recém-descobertas. Américo Vespúcio saiu de Portugal e ao passar pelo Senegal, passou a navegar em linha reta e terminou ancorando na praia do Cabo do São Roque, no Rio Grande do Norte. Hoje, essa praia é de grande valor histórico e se tornou símbolo dos potiguares. A praia do Cabo de São Roque passou a pertencer oficialmente ao município de Touros a partir da sua emancipação político-administrativa em 27 de março de 1835. Mas, ao ser criado um novo território vizinho, 124 anos depois, em 29 de janeiro de 1959, a praia do Cabo de São Roque passou a pertencer ao município de Macharanguape, no litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. Oi, gente, eu estou no município de Macharanguape, no litoral do estado do Rio Grande do Norte. Estou exatamente no Cabo de São Roque. É uma praia onde as terras brasileiras fazem curva. É neste ponto que o território brasileiro faz a principal curva. É por isso que neste local é o local onde mais ventila no Brasil. Cabo de São Roque é uma praia de grande valor histórico para o Brasil. Foi neste ponto que Américo Vespúcio, em agosto de 1501, ancorou pela primeira vez quando veio demarcar o Brasil. Um ano após Pedro Álvares Cabral ter desembarcado na foz do rio Caí, em território de Porto Seguro, que hoje a foz do rio Caí não pertence mais a Porto Seguro, pertence ao município de Prado por causa da demarcação brasileira. Mas foi neste ponto que Américo Vespúcio, quando veio de Portugal para o nosso território brasileiro, o primeiro aqui ancorou. Ele chegou a subir um pouco mais, a 54 quilômetros, até o marco zero da BR-101, que pertence ao município de Toros atualmente. Mas é neste ponto que Américo Vespúcio dá o seu ponto inicial para demarcar toda a costa brasileira e segue até a costa da Argentina, passando inclusive por Coroa Vermelha, onde Cabral ficou por seis dias, dos dez dias que permaneceram na nossa costa brasileira. Dois dias na foz do rio Caí, dois dias em Porto Seguro, onde hoje é a cidade de Porto Seguro, e seis dias em Coroa Vermelha, que hoje pertence ao município de Santa Cruz Cabralha. E foi em Coroa Vermelha que Américo Vespúcio acabou resgatando os dois degradados que Cabral havia deixado um ano e meio antes naquele local, em abril. Na chegada da expedição de Américo Vespúcio em território Potiguá, os portugueses procuraram um porto seguro para ancorar os seus três navios e fincar o pé no local onde o mar faz a curva no território brasileiro, onde está o marco mais antigo do padrão colonial do Brasil, erguido pela expedição de André Gonçalves, e onde também nasce a BR-101 na cidade de Touros. A BR-101, que começa aqui em Touros, segue até São José do Norte, no extremo sul do Rio Grande do Sul. São 4.765 quilômetros de extensão. E aqui no Rio Grande do Norte, começa a rodovia BR-101. Olha aqui atrás, aonde tudo começa. E sabe por que a BR-101 começa aqui em Touros, no Rio Grande do Norte? Nós estamos aqui exatamente na esquina do território brasileiro. Aqui é o local onde mais se ventila no Brasil, justamente porque o território aqui faz uma esquina. É aqui que o mar faz a curva, literalmente. Quando Américo Vespúcio e os seus capitães André Gonçalves e Gaspar de Lemos vieram ao Brasil para demarcar o país recém-descoberto por Pedro Álvares Cabral, quando Cabral chegou em 22 de abril de 1500, na Foz do Rio Caí, em Porto Seguro. Apesar que vale lembrar que hoje a Foz do Rio Caí não pertence mais ao Porto Seguro, já está no território do município de Prado, que foi criado 385 anos depois da descoberta do Brasil. O rei Dom Manuel, um ano e meio depois, mandou, portanto, uma nova expedição para demarcar o litoral brasileiro. E foi nesse ponto que Américo Vespúcio e seus capitães ancoraram. E foi um pouco aqui à frente, no Cabo de São Roque, uma praia que é de grande valor histórico para o Brasil, onde tudo começou a redemarcação do Brasil pela caravana de Américo Vespúcio. E o governo brasileiro, no final da década de 1960, quis homenagear Américo Vespúcio e os portugueses, construindo a maior BR do Brasil. E procurou justamente este ponto para iniciar a BR-101. Após fazer o reconhecimento das áreas onde é atualmente os municípios de Touros, Rio do Fogo e Macharanguape, no Rio Grande do Norte, Américo Vespúcio veio descendo o litoral. Com a ajuda do capitão Gaspar de Lemos, que havia retornado daqui de Coroa Vermelha com uma das caravelas de Cabral, em 2 de maio de 1500, para levar as cartas com os relatos das terras recém-descobertas ao rei de Portugal, Américo Vespúcio ancorou aqui em Coroa Vermelha para resgatar Afonso Ribeiro e João de Moura, dois degradados que haviam sido deixados por Cabral na Companhia dos Índios, 20 meses antes. E o resgate foi marcado por muita alegria e emoção, onde até os índios choraram. Américo Vespúcio percorreu praticamente toda a extensão do litoral brasileiro do Rio Grande do Norte à Argentina. No retorno a Portugal, em setembro de 1502, Vespúcio enviaria para o seu ex-patrão, o banqueiro e advogado Lorenzo de Pierre Francesco de Metz, a carta intitulada Muntz Noves. Nela narrou sua viagem e falou das árvores, inclusive do pau-brasil, dos frutos saborosos, dos animais e dos habitantes de corpo bem feito e nu do Novo Mundo. E defendeu a tese de que as terras que visitara eram parte de um novo continente, como Cristóvão Colombo já vinha afirmando há anos sobre esta possibilidade. Graças ao sucesso dessa carta de Américo Vespúcio, o novo continente veio a se chamar América. Mais de 300 anos seriam necessários até que algum dos episódios que cercavam o descobrimento do Brasil pudesse começar a ser, eles próprios, redescobertos. O primeiro passo foi o ressurgimento da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que por quase três séculos estivera perdida em arquivos empoeirados. De fato, foi só em fevereiro de 1773 que o guarda-mor dos arquivos da Torre do Tombo, em Lisboa, José Seabra da Silva, redescobriu a carta e mandou copiá-la. O documento foi publicado pela primeira vez, em 1817, pelo padre Aires do Casal, no livro Coreografia Brasílica. Mas foi num período cheio de glórias que o país, enriquecido pelo café, voltou os olhos para a sua própria história. Por determinação de Dom Pedro II, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, foi incumbido de desendar os mistérios que cercavam o descobrimento do Brasil. Em 1854, na revista do Instituto, um artigo festejado de Joaquim Roberto de Souza e Silva lançou a tese da intencionalidade da descoberta de Cabral. Embora bem documentada, a teoria pode ser entendida como fruto direto do orgulho que a nação, no auge do regime escravocrata, começava a sentir de si mesma. Música Música